Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar A análise de hoje é sobre o São Paulo de Doreval Júnior, treinador que estava no mercado desde que saiu do Flamengo no fim do ano passado E no início do campeonato brasileiro desse ano, com a saída do Rogério Senne, o tricolo paulista foi mais rápido que o rival Corinthians Acabou levando o treinador que já vem dando sua cara ao time do Morumbi E conseguindo inclusive resultados relativamente satisfatórios Então vamos para a nossa prancheta Time base do São Paulo Rafael no gol, Rafinha na lateral direita Arboleda e Beraldo na zaga Caio Paulista na lateral esquerda Gabriel Neves e Pablo Maia, os dois volantes Wellington Rato ou Rodrigo Nestor, pode ser o Alisson também pela ponta direita O Luciano jogando por trás do Caleri e na ponta esquerda o Michel Araújo Inclusive nesse momento o Michel Araújo está lesionado Quem vem jogando é o Meia, Rodriguinho O Caleri quando não está 100% dá lugar ao centroavante Juan Esse elenco ainda vai receber, ou já recebeu, já fez a sua estreia no fim de semana Do Alexandre Pato, que tem potencial para ser titular Tem o Harrison emprestado O Alan Franco, zagueiro O Jackson Mendes e o Luan, que são volantes Enfim, essas são algumas opções que o Dorival Júnior tem no elenco do tricolor Vocês vão lembrar que no Flamengo o Dorival usava um 4-3-1-2 O losango do meio campo E nos primeiros jogos ele até tentou usar esse sistema no São Paulo Mas rapidamente ele abortou a ideia para poder jogar Num mais clássico, mais convencional Para os tempos modernos, o 4-2-3-1 Normalmente o time faz uma saída de bola espaçando os dois laterais E aproximando pelo menos um dos volantes dos dois zagueiros Mantendo todo mundo ali próximo da área Com opções de passes mais curtas para poder fazer essa bola Sair do campo de defesa com mais qualidade Principalmente quando o adversário pressiona alto Mas quando há mais paz, há mais espaço na saída de bola O tricolor prende ou o Gabriel Neves, entre os zagueiros Ou o Rafinha, lateral direito Como um lateral base nessa saída de 3 São os dois tipos de saída que o São Paulo tem nesses primeiros passos Vindo do goleiro no tiro de meta, beleza? Uma das principais características do time Quando é pressionado no campo de defesa É usar as inversões de jogada O time toca a bola, aproxima de um lado Para inverter do outro e ganhar corredor Ganhar campo para progredir no lado menos ocupado Pela defesa adversária Então vamos dar o exemplo aqui do lado direito A equipe se aproxima do lado direito Mantém o jogador mais aberto pela esquerda Quando a defesa é induzida por essa aproximação Do lado direito, rapidamente, há uma inversão de lado de campo Para que esse jogador que está mais aberto pelo lado menos ocupado Tenha mais campo para correr e também para progredir A aproximação também é um preceito do time do Dorival Na fase de construção Sempre que a bola está em um determinado setor Até o ponta do outro lado Vem até a região em que está a bola Para que o acúmulo de jogadores próximos uns aos outros Facilite essa troca de passes Com isso, quem ganha mais liberdade para escapar por fora É principalmente o lateral do lado oposto Quando o time faz jogadas de linha de fundo Normalmente ataca a área com cinco jogadores O quarteto ofensivo mais um volante Então, o lateral, que normalmente é esse cara Que ganha liberdade para poder ir para o fundo Ele cruza a bola para esses quatro jogadores O centroavante, normalmente o Cagliari Ou o Juan, os dois pontas E o meia ofensivo Que no caso é o Luciano, o segundo atacante Que vem fazendo essa função com o Dorival De jogar como um ponta de lança Por trás do argentino Beleza? O time ataca mais pelo lado direito Então é muito frequente vermos essas inversões Partindo do zagueiro Beraldo da esquerda para a direita E as aproximações do Michel Araújo por dentro Falando aqui um pouco então do Beraldo E essa qualidade no passe longo que ele tem Que também é útil Quando o time enfrenta adversários mais fechados Se não tem espaço para progredir O time recua a bola Vai tocando a bola para trás até chegar no Beraldo Vamos botar aqui um adversário Para a gente enxergar como é que isso aqui funciona Enquanto o time toca para trás A defesa é induzida O adversário vem dando espaço Nas suas costas E aí o que o Beraldo faz? Estica a bola para quem vem de trás Numa posição legal e com mais campo para correr Poder atacar esses espaços Os espaços são gerados a partir de um lançamento longo A bola é tocada para trás Atrai a marcação E a ligação direta Busca algum atacante no limite da linha de impedimento Encontra espaços nas costas da defesa Que está andando para frente Saindo de trás Essa é uma jogada muito utilizada pela equipe do São Paulo Na defesa a ordem é o perde e pressiona Encaixa no setor da bola Normalmente com centro-avante e ponta Vamos organizar aqui rapidinho Para a gente ilustrar melhor isso aqui Com centro-avante e o ponta do lado oposto Para cima dos zagueiros O ponta do lado da jogada Em cima do lateral E o meia no volante que estiver mais próximo da equipe adversária Beleza? Se uma inversão for feita O lateral do lado oposto sobe E o volante cobre o lado da jogada Em baixa pressão O sistema base É o 4-2-3-1 mesmo O time não varia para o 4-4-2 Como seria até mais convencional Por conta da presença do Luciano Normalmente as equipes que jogam no 4-2-3-1 Fariam o seu meia para o lado Do centro-avante Mas não é o que acontece na equipe do São Paulo O 4-2-3-1 se mantém Beleza? Em baixa pressão O time continua marcando nessa formação O São Paulo Passadas 14 rodadas Do Campeonato Brasileiro Está na oitava posição Com 22 pontos 6 vitórias 4 empates 4 derrotas Está 4 pontos atrás Do vice-líder Flamengo 14 Do líder Botafogo Está nas quartas de final Da Copa do Brasil Onde duela num clássico estadual Com o Palmeiras Contra quem se classificou Nas oitavas do ano passado Na sul-americana Se classificou direto Para as oitavas Ao ficar em primeiro lugar No seu grupo Com 16 pontos 5 vitórias No empate Nenhum gol sofrido Na sul-a Ótima campanha do Tricolor Competição que ele é O atual vice-campeão Inclusive O grupo que o São Paulo pegou Tinha o Tigre Da Argentina O Tolima Da Colômbia E o Puerto Cabello Da Venezuela Eu lembro que quando o São Paulo Anunciou O Dorival Júnior Muita gente chamou A atenção Para o fato Do treinador Estar fazendo uma escolha Equivocada de carreira Porque podia escolher Um clube melhor Aproveitar o hype Da temporada anterior Estava botando O momento da carreira A perder de novo Eu pensei diferente Primeiro a gente não precisa Dizer aqui o tamanho De São Paulo Um dos maiores Se não o maior Clube do futebol brasileiro Qualquer profissional Brasileiro Na situação do Dorival Disponível no mercado Aceitaria um convite Do São Paulo Sem pensar duas vezes Segundo Se ele é um grande técnico Ele tinha totais condições De fazer um trabalho Bem sucedido No São Paulo Até porque Se o time tem limitações Por mais que seja Um clube Grande Com toda a pressão Acho que a gente Está num momento De maturidade Em relação aos torcedores De sabermos De sabermos que nem sempre O nosso clube Vai brigar Pelos maiores objetivos Da temporada Então qual é a ambição Do São Paulo No campeonato brasileiro Quando o Dorival assumiu Talvez a primeira missão Fosse fazer um campeonato Sem sustos Longe de zona de rebaixamento Quem sabe Tentar beliscar Uma vaga na Libertadores Hoje eu acho Que dá pra pensar Além disso Tem duas copas Pra jogar Um brasileiro Onde o time Está na metade de cima Da tabela Não é o favorito No confronto Da Copa do Brasil Mas saiu na frente Venceu por 1x0 No Morumbi Tem uma Sula Bem acessível Aí pela frente Pode até sonhar Por que não Com um G6 Ou até um G4 De campeonato brasileiro Muito graças Ao trabalho Do Dorival Júnior Muito obrigado A você que acompanhou O vídeo até aqui Continue ligado No Pautas e Táticas E até a próxima